Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo porque nós já estamos voltando para o Brasil, nós saímos de Lviv, saímos da Ucrânia no dia de ontem, estivemos na Polônia, estamos agora com uma conexão em Paris para voltar para o Brasil. Esse vídeo é para prestar contas, para agradecer também aos trabalhadores que contribuíram com esse comboio de ajuda humanitária que nós fizemos à Ucrânia, agradecer aos sindicatos que enviaram dinheiro para poder realizar isso. Nós conseguimos comprar alimentos secos, alimentos que não estragam tão rápido, compramos remédios básicos, alguns remédios básicos como paracetamol e coisas assim, compramos kit de primeiros socorros também, o importante era a parte da lista do que eles pediram, compramos também papinha para beber, nossa, foi triste quando a gente viu que na lista tinha um pedido sobre isso, mas tinha um pedido de papinha de beber, comida de beber, porque os donativos estão indo para a cidade de Crive-Ri e Crive-Ri é uma cidade muito perto de Mariupol, então muitas pessoas que estão se refugiando de Mariupol estão indo para Crive-Ri e tem muitas crianças, muitos órfãos, eu tive com o presidente do sindicato dos metalúrgicos e mineiros lá da cidade e ele nos relatou uma situação muito triste, dramática, com muitos órfãos, muitas crianças, a gente inclusive, alguns amigos nossos, São José, trouxeram bolinhas de futebol, camisa da seleção brasileira para a molecada se identificar um pouco com o futebol, uma situação tão triste como essa, a gente pôde ver de perto os horrores de uma guerra, o povo brasileiro não está acostumado com esse tipo de situação, nós temos vários outros problemas sociais, mas uma guerra é uma coisa muito ruim e nós temos que prestar apoio, nós somos seres humanos e como seres humanos e trabalhadores e trabalhadoras nós temos que nos ajudar, então a gente vai continuar o comboio, esse vídeo é para passar o recado de que nós estamos voltando, nós da delegação estão todos bens, os companheiros franceses, os companheiros da Lituânia, chegaram tudo bem em casa, os poloneses, nós estamos voltando para o Brasil agora e essa campanha tem que continuar, nós vamos voltar, voltamos determinados e queremos conversar com todas as organizações sindicais e sociais do Brasil para a gente continuar essa campanha.